Eita hein Parei aqui pra dar uma olhada mas As ruas estão funcionando, não sei o que foi que deu lá não Tamo junto, mais uma vez vim com vocês aí, canal clandestino channel Levando vocês aí pra dar aquela turistada aí na terra da rainha Dizendo as veias Sequência aí da novela pra macho Tamo aí já no quinto, quarto, quinto, sexto vídeo, sei lá, já nem nem mais Indo em direção ao porto, né, saímos lá do depósito do supermercado Só vou fazer aí um resumo aí Supermercado aqui pra cidade de Oldshot E agora tamo descendo em direção ao porto Essa aqui é a A325 Indo pro rumo ali da rodovia, né, A3 Tô cortando aqui pelo meio do mato aqui, né E aí dá umas imagens legais aí Pra galera que segue Compressor agora O caminhão tá aparecendo uma árvore de Natal Tanta espia que aparece A325 aí, como eu falei, ela vai jogar ali na A3 Trinta milhas pra chegar lá e quase cinquenta quilômetros, né Já pra dar a garrafa aqui Velocidade nessa estrada aqui é cinquenta Cinquentinha Praticamente já tá de dia já, né Praticamente já amanheceu Citroën Citroën DP Be Que Vamos lá. Acho que não sei se eu tinha feito um vídeo no passado aqui, mas não é estranho esse lugar. Não me é estranho, ó. E essas estradas, assim, me lembra quando eu tava aprendendo a dirigir com o meu velho. Ele tinha uma D10 branca. Que eu aprendi a dirigir na caminhonete dele, né? Teve uma D20, depois uma D10. Eu acho que esse trailer aí tá com problema aqui. Depois uma Ford F1000. A3 tá aqui, a indicação. Pra cá. E eu aprendi a dirigir na D10 dele. Pra Terceiro. E nas minhas férias de escola eu ia sempre muito ali pra Minas, né? Berlândia ali, que é os lados ali. Triângulo Mineiro. Às vezes pra São Paulo. Porque rodava bastante, né? Ia pescar no Mato Grosso. Rio do Rio Paraguai, né? Esse Cáceres, Cacoal, um pedaço ali da Bolívia. Santa Cruz de la Sierra. Acho que é assim o nome da cidade lá. Eles tinham um rancho ali de pesca ali no Rio Paraguai, né? Pra Frente Cáceres. Uns 100 quilômetros pra Frente Cáceres ali. Lugar isolado. Não tinha nada ali, né? Só mato aí. Aí tinha umas estradas lá, quando a gente ia pra lá. Ou pra Minas. Que era igual, mais ou menos, que eu passei agora aí. Ele olhava pra mim e falava Quer dar uma tocadinha? Quer mandar um pouquinho? Ah, tá louco. Ela é emoção demais. E a primeira ultrapassagem? Ultrapassar aquelas carretas. Fica com as pernas bambinhas, né? Um retão assim que você via lá na frente, né? Ainda dava medo ainda, né? Tipo... Ele vai. Acelera, porra. Acelera, caralho. Vai, caceta. Eu tô rindo, eu tô rindo. Acelera essa porra. A estrela tá com problema. Ficava ali, garrava no volante, segurava ali, forte, forte ali. Meu Deus, vai dar, vai dar, vai dar. Ele vai embora, rapaz. Acelera esse cacete. Não fica enrolando, encebando lá de caminhão, não. E eu aprendi a dirigir, eu tinha 12 anos. 12, 13. 12, 13. A gente ficava só ali na fazenda ali, nas estradinhas de chão. Quando tinha que buscar milho, ração pros animais. Ou ir na cidadezinha, que chama Tapuirama. Se eu me lembro bem o nome, né? Cidade de Tapuirama, que é a cidade mais perto que tinha lá da fazenda lá. Que fica ali na estrada que sai de Uberlândia, indo pra Rio... Não, que Rio. Rio. Acho que eu vou Rio. Pra Uberaba, eu acho, né? Passar ali por Nova Ponte ali e ir embora. Ia sair lá em Uberaba. Tapuirama, uma cidadezinha bem pequenininha. Aí da fazenda até nessa cidade tinha... Acho que 8 km, 9 km. Tudo estrada de chão, né? Toda vez que eu ia na cidadezinha... Aí daí eu que ia dirigindo, né? 13 anos, 12, 13 anos. Aí lá pros 15... 14, 15, aí já comecei a pegar uns pedacinhos de rodovia. 16, já comecei a fazer a malandragem, fazer as ocorrências já pra... Pra dirigir sozinha. Ia nas delegacias lá e ia fazendo ocorrência. Perdi a habilitação. Era um mês de liberdade. E o que era mais bom, né? Obviamente que isso aí a pessoa... Acho que ela sente uma vez só na vida e não acontece mais nunca, né? É aquela emoção de pegar a primeira vez. Igual eu falei aí com a primeira carreta que eu fui ultrapassar, né? Uma rodovia lá. E tá doida. Acho que é aquela... Aquele ele marca, né? A pessoa, né? Acho que ela não esquece nunca mais, né? Primeira emoção de dirigir. Primeira emoção de... Era top. Top, top, top. E eu ficava sempre rudeando ele ali, né? Pra saber... Eu, velho, mas não tem que ir lá comprar alguma coisa na cidade, não. Falei assim, mas acabou de chegar de lá, ou ia? Ah, mas talvez o senhor esqueceu. Ele não esqueci nada, não. Tava doido pra dirigir, né? Ah, então a gente tem que ir lá na fazenda do tio. O meu tio tinha uma ali perto ali, né? Aí fazia os 10 compras ali de estrada de chão ali, 9, 10 compras até na rodovia. Da rodovia fazia mais uns, não sei quantos ali. Um pedacinho, né? Não era longe. Aí já entrava na estrada de chão de novo até chegar na fazenda desse outro tio meu. E piolho, né? Piolho de volante, né? Meu pai chamava piolho de volante. Gostava demais. Ele era um daqueles que falava, né? Você vai virar caminhoneiro, rapaz. Você gosta mais de dirigir, você tá doido. Ah, que porra de caminhoneiro, rapaz. Gosto de dirigir, não vou virar caminhoneiro não. Você é piolho de volante, moleque. Você é piolho de volante, moleque. Mas acabando virando caminhoneiro mesmo. A3. Aí sim, ó. Porte, irmão. Aí, ó. Indicação. Saímos no lugar certo. Saímos bem onde eu queria ter saído. Agora falta um pouquinho pra chegar lá no porto. Vou ver se eu coloco esse encaixe, esses vídeos todos numa semana, né? Sequência de um pro outro. Dá pra vocês seguirem legal aí. Final de semana eu vejo se eu consigo fazer a programação dele pra semana que vem. Eles já saem tudo aí numa semana só, né? Pelo menos eu não fico guardando eles na memória, né? Porque eu... O que eu faço sempre, às vezes, eles saem misturados é... É por causa desse motivo aí. Eu vou desenhando a memória e colocando lá no HD externo. Aí depois eu vou pegando os vídeos lá pra ir fazendo a edição, né? Vou gravando, gravando, gravando e vou colocando tudo lá dentro, né? Pra ir liberando a memória aí da câmera. Aí depois, com o tempo, eu vou escolhendo um lá e editando. Aí um sai na frente, outro sai atrás. Um sai assim, outro sai assado. Um sai cru, o outro sai bem cozido. E vai indo. Isso aqui agora já é A3. Ela aqui vai bater lá no porto. Lá onde eu tenho que chegar. E é nóis. Temperatura externa é 13 graus. São 6 horas e 19 minutos. A3 direção sul. Geladeira atrás. Vamos lá carregar a banana. Espero que vocês tenham gostado aí da série. Quando eu for gravar de noite, eu sempre gravo com essa câmera aqui, porque a imagem dela é melhor, né? Ela regula 100% ali a imagem na noturna. A GoPro de noite fica uma merda, não presta. Fica ruim pra caramba. Isso aqui ela fica bem legal. O canal clandestino tinha nem rumo a 100 mil inscritos. Agradecendo aí a presença de cada um de vocês. Deixa aquele like fodástico. Compartilha o vídeo aí no seu Facebook. Chama seu brother lá pra vir conhecer o canal. É nóis. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fumo, ó.